Quando eu não conhecia As escrituras sagradas Me voltavam ententemente Eu tinha a mente fechada Alguém me falou de triste Eu prestei bem atenção A palavra foi plantada Dentro do meu coração Adeus mundo perdido Adeus, adeus mundo de ilusão Agora eu canto alegre Com Cristo no meu coração Antes eu era triste Porque não brilhava na luz Agora eu sou redimido Pelo sangue de Jesus Depois que aceitei a Cristo A minha vida mudou Fugiu de mim todas as trevas E a luz de Cristo raiou Meu coração é feliz Pra o mundo não vou mais voltar Porque Jesus no Calvário Já morreu pra me salvar Adeus mundo perdido Adeus, adeus mundo de ilusão Agora eu canto alegre Com Cristo no meu coração Antes eu era triste Porque não brilhava na luz Agora eu sou redimido Pelo sangue de Jesus Antes eu era triste Porque não brilhava na luz Agora eu sou redimido Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Estamos sentindo o poder de Deus Neste lugar É o fogo santo que aqui chegou Pra nos alegrar Alegre igreja Jesus Cristo aqui está E todos os problemas As enfermidades Ele vai curar É o poder de Deus Que aqui está Em meu coração Está a queimar Chamar de fogo Vem nos visitar Com o poder do alto Vem nos alegrar Quando a igreja do Senhor Começa a ouvrar Todos batizados Em línguas estranhas Começam a falar É o fogo santo Que está Neste lugar E todos os problemas As enfermidades Ele vai curar É o poder de Deus Que aqui está Em meu coração Está a queimar Chamar de fogo Vem nos visitar Com o poder do alto Vem nos alegrar Com o poder do alto Vem nos alegrar Vem nos alegrar Quando eu entrei nesse templo, senti no meu coração o calor do Espírito Santo sobre cada irmão. Jesus está aqui, está entre o povo, Jesus fique aqui, Jesus mande fogo. Jesus está aqui, está entre o povo, Jesus fique aqui, Jesus mande fogo. No dia do Pentecostes, todos reunidos estavam, e veio o fogo do céu, sobre ele se repartiram. Jesus está aqui, está entre o povo, Jesus fique aqui, Jesus mande fogo. Jesus está aqui, está entre o povo, Jesus fique aqui, Jesus mande fogo. Os que não são batizados, devem agora buscar. Jesus está aqui, está entre o povo, Jesus fique aqui, Jesus mande fogo. Jesus está aqui, está entre o povo, Jesus fique aqui, Jesus mande fogo. Jesus está aqui, Jesus fique aqui. Chegamos aqui, Senhor, em busca da plenitude do Espírito Santo, que é o Consolador. Chegamos aqui, Senhor, sentindo o fogo do alto, até em nosso meio já está caindo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, temos certeza que sairemos daqui transformados. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, temos certeza que sairemos daqui transformados. Chegamos aqui, Senhor, contente, já temos certeza que Jesus Cristo já está presente. Chegamos aqui, Senhor, agora vem nos visitar e nos alegrar nesta hora. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, temos certeza que sairemos daqui transformados. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, temos certeza que sairemos daqui transformados. Temos certeza que sairemos daqui transformados. Temos certeza que sairemos daqui transformados. Quantos que procuram se esconder de Deus de todas maneiras Não adianta nada, pois o que se passa o Senhor vê tudo Entre as grandes matas não cai uma folha sem que Deus permita Como se esconder deste Deus de poder que está em todo o mundo Até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados Toda má palavra que foi proferida elas serão julgadas Porém se eu entrar no fundo do mar seus olhos me contemplam Pode se esconder do jeito que quiser não adianta nada Quando o cordeiro estiver sentado em seu trono branco É a dizer pequenos ali chegarão para ser julgado Quem não deu ouvido as suas palavras vão se lamentar Mas seu fim é triste, já é muito tarde, vai ser condenado Até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados Toda má palavra que foi proferida elas serão julgadas Porém se eu entrar no fundo do mar seus olhos me contemplam Pode se esconder do jeito que quiser não adianta nada Eu vejo os acontecimentos e vejo momentos da vinda de Cristo Ele vem buscar sua igreja querida Que não foi esquecida de nosso Senhor Ele vem com poder glorioso Buscar este povo que se preparou Vamos deixar este mundo E com amor profundo Com Cristo viver Vamos deixar este mundo E com amor profundo Com Cristo viver Aleluia A Cristo daremos Pois com Ele nós reinaremos Toda dor Pranta e aflições Ali jamais haverá Aleluia Aleluia A Cristo daremos Pois com Ele nós reinaremos Toda dor Pranta e aflições Ali jamais haverá Aleluia Irmãos Irmãos Vamos nos preparar Para que não fiquemos na vinda do Senhor Vamos consagrar Vamos consagrar Vamos consagrar as nossas vidas Para na subida Cantar o hino da vitória Ele vem com poder glorioso Ele vem com poder glorioso Buscar este povo que se preparou Vamos deixar este mundo E com amor profundo E com amor profundo Com amor profundo Láluia Toda dor Pranta e aflições Ali jamais haverá Aleluia A Cristo daremos Pois com Ele nós reinaremos Toda dor Pranta e aflições Ali jamais haverá E com amor profundo De madrugada telefono pra Deus De madrugada você quer telefonar Não sabendo o número Este número eu vou te dar A hora é propícia Ligando para o número 3 Falando com Deus, eu falo Eu telefono pro céu Você quer telefonar Não sabendo o número Eu vou te dar O seu número 00 É somente se ajoelhar Ligando para o número 3 A ligação é direta Falando com Deus, eu falo De madrugada fora faz bem Porque na fila não tem ninguém Número 1 é o número de Deus Número 2 que Jesus que aqui está Número 3 é o Espírito Santo Pedindo neste número Pedindo neste número Todas as bênçãos Deus te dá Eu telefono pro céu Você quer telefonar Não sabendo o número Eu vou te dar O seu número 00 É somente se ajoelhar Ligando para o número 3 A ligação é direta Falando com Deus, Jeová De madrugada fora faz bem Porque na fila não tem ninguém Número 1 é o número Número 1 é o número de Deus Número 2 que Jesus que aqui está Número 3 é o Espírito Santo Pedindo neste número Todas as bênçãos Deus te dá Eu telefono pro céu Você quer telefonar Não sabendo o número Eu vou te dar O seu número 00 É somente se ajoelhar Ligando para o número 3 A ligação é direta Falando com Deus, Jeová Sei que é muito em breve Daqui partirei Vou morar com meu rei Lá no céu Quando a trombeta Então ecoar Lá no céu Vou morar Com Jesus Sei que eu serei Muito transformado Vou ser livre do pecado Daqui Sempre viver Alegre e contente Vou viver Eternamente Lá no céu Com Jesus Sei que é muito em breve Jesus voltará Não há tempo Não há tempo Meu amigo Pra pensar Entrega hoje O seu coração Pra você ter de Deus A salvação Sei que eu serei Muito transformado Vou ser livre Vou ser livre do pecado Daqui Sempre vivem Alegre e contente Vou viver Eternamente Lá no céu Com Jesus Com Jesus Ele Como Jesus Alegre e contente Em Com Jesus Alegre e contente Com Jesus Com Jesus Em Belém nasceu uma criança Para nos fazer felizes O menino foi crescendo Com grande sabedoria Ensinava aos doutores Quando tinha doze anos de idade Percorria todas as aldeias Curando enfermidades Em Jesus, oh Nazareno De quem eu estou falando Aonde ele entrava Os demônios iam retirando Deu brado na cruz do Calvário Na serpente ele pisou Esmagando a sua cabeça A vitória Jesus nos ganhou Quando foi no terceiro dia Ele ressuscitou Com a chave do inferno e da morte Para sempre será vencedor Em Jesus, oh Nazareno De quem eu estou falando Aonde ele entrava Os demônios iam retirando Deu brado na cruz do Calvário Na serpente ele pisou Esmagando a sua cabeça A vitória Jesus, oh Nazareno A vitória Jesus nos ganhou Será o vencedor Será o vencedor Será o vencedor Eu tenho saudade Eu tenho saudade De uma cidade Toda adornada Que fica muito além O nome dela O nome dela é A louvado Jerusalém Nesta cidade Moro Alguém Que eu tanto amo Este alguém é Jesus Este alguém é Jesus Que em mim Enraio a luz E para o céu Ele nos conduz Que grande alegria Que lá de ser Meu Jesus amado Que tem me salvado Eu quero abraçar Quero agradecer Meu mestre querido Que me deu nova vida Que me deu a guarida Perdoou meus pecados Igreja querida Igreja querida Igreja amada Vamos prosseguindo Nesta longa jornada Jesus está às portas Ele está esperando Só a nossa chegada A nossa coroa Com Jesus Cristo Já está preparada Trombetas tocando O sangue anunciando A nossa chegada Que grande alegria Que lá de ser Meu Jesus amado Que tem me salvado Eu quero abraçar Quero agradecer Meu mestre querido Que me deu nova vida Que me deu a guarida Perdoou meus pecados Eu quero abraçar Amor O Senhor é meu pastor e nada me vai faltar Leva-me em pastos verdes para minha fome saciar E me guia mansamente em tranquilas águas refrescar Refrigera minha pobre alma do calor, é tão grande o seu amor Ainda que eu andasse pelos vales espinhosos, o Senhor é meu pastor Teu canjado me consola, tu estás sempre comigo Preparei uma mesa para mim, perto dos meus inimigos Certamente que a vontade do Senhor me seguirá Todos os dias da minha vida, o Senhor comigo está O Senhor é meu pastor e nada me vai faltar Leva-me em pastos verdes para minha fome saciar E me guia mansamente em tranquilas águas refrescar Refrigera minha pobre alma do calor, é tão grande o seu amor Ainda que eu andasse pelos vales espinhosos, o Senhor é meu pastor Teu canjado me consola, tu estás sempre comigo Preparei uma mesa para mim, perto dos meus inimigos Certamente que a vontade do Senhor me seguirá Todos os dias da minha vida, o Senhor comigo está O Senhor comigo está O Senhor comigo está O Senhor comigo está